Não Tenho Nada 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 Também Não Tenho Que Perder Comigo Não Tenha Sorte Dizer Que Existe Algo Que Eu Não Possa Fazer Se a vida é louca, então também vou virar Não Tenho Nada Se a vida é louca, então também vou virar Se a vida é louca, então também vou virar Não Tenho nada, então também vou virar Não Tenho nada, então também vou virar Se a vida é louca, então também vou virar Se a vida é louca, então também vou virar Se a vida é louca, então também vou virar Se a vida é louca, então também vou virar Se a vida é louca, então também vou virar Se a vida é louca, então também vou virar Se a vida é louca, então também vou virar Se a vida é louca, então também vou virar